Tereza fraqueja quando fala de Hugo Chávez. A venezuelana conheceu o líder durante visitas presidenciais ao Hospital de Caracas, onde ela trabalhava, e sentiu que estava diante de um ser superior. Depois da morte do presidente em 2013, o culto ao homem se elevou e hoje é chamado por muitos de santeiro maior. Tudo o que temos aqui agora, a casa, apartamento, a comida, tudo foi o comandante Chávez que deu. Por isso, nós, espiritualistas, estamos certos de que a revolução não vai acabar nunca. Esta revolução não se vai cair nunca. Vinte anos após a chegada de Chávez ao poder, e atualmente sob o comando de Nicolás Maduro, a Venezuela vive a pior crise de sua história contemporânea, com hiperinflação e escassez de bens básicos. As grandes mobilizações em apoio ao opositor Juan Guaidó, reconhecido pelos Estados Unidos e por vários outros países, não preocupam Tereza. Maduro não vai cair, vai seguir o caminho. Tudo o que Chávez fez vai continuar com ele, que vai fazer pouco a pouco. E para afastar qualquer dúvida sobre o futuro da revolução, ela usa abusos, uma prática surgida na África que foi levada a países da América como Cuba, aliado do governo socialista. Eu pergunto com os busos a Hugo Chávez. E ele me diz que sim, que temos de ter paciência, que temos de ter calma, porque essa revolução não vai acabar. A revolução vai seguir em frente. O chavismo se refere à morte de Chávez como semeadura do comandante. E as Forças Armadas reforçam o mito ao chamá-lo de comandante supremo, acima do comandante em chefe, Nicolás Maduro. O corpo de Chávez repousa em um mausoléu do quartel militar no bairro 23 de Janeiro, famoso bastião chavista de Caracas, onde ele é uma figura onipresente. No local, há uma capela improvisada para os seguidores, que adoram Chávez como uma entidade de espiritual.